O trabalho de rescaldo do galpão em chamas deve durar pelo menos mais três dias. Os bombeiros podem retirar, nesta quinta-feira, o que sobrou do teto do imóvel para revirar o entulho, fazendo resfriamento do material que foi destruído. Está controlado, isolado, confinado, sem nenhum risco para a população. As dificuldades é o teto que realmente caiu em cima desse material combustível e da quantidade de material combustível que tinha, que aí o fogo vai queimando em profundidade. Com o teto em cima, a gente acaba tendo uma dificuldade da água chegarem a alcançarem as chamas. O incêndio começou há mais de dois dias, destruindo cerca de 30 toneladas de pneus, além de maquinários. Se o galpão estivesse numa área residencial, a fumaça tóxica poderia provocar um acidente ambiental. A poluição ambiental é um fator muito importante. Nesse caso específico, apesar do incêndio estar isolado, tem muita fumaça. E esse fato de não ter residências aqui, de ser um local afastado, ajuda muito. A empresa funciona há nove anos, nesta área de 25 mil metros quadrados, no polo industrial Nova Canaã, em Senador Canedo. O galpão tem aproximadamente 10 mil metros quadrados e foi totalmente consumido pelas chamas. Isso porque nele estavam guardados cerca de 30 toneladas de pneus. Um trabalho formiguinha que deve durar aproximadamente de três a quatro dias. Enquanto isso, 27 bombeiros continuam aqui trabalhando em escalas. Uma equipe trabalha, depois a outra descansa, outra trabalha e a outra descansa, até poder entregar totalmente este local para os proprietários. A nossa prioridade foi vidas, ver se no local não tinham pessoas aqui dentro. E foi salvo muita coisa, maquinário, esteira, o pavilhão administrativo, containers, muita coisa foi salva.